Gente, olha isso aqui, tá? Começando esse draft, mas a Donniei não mandou uma tática decente aqui pra gente, cara, não tem, não tem, mano. Vou tentar nessa aqui, ó, 5-2-2-1, eu acho que até que falei já bem dela, né? Mas vamos tentar ela aqui, temos uma surpresa nesse draft e não é o Garrincha. Galera, antes deixa eu mostrar aqui o nosso patrocinador que ajuda bastante o canal e graças a vocês estão junto com a gente. Blaze é uma plataforma que tem jogos onde você pode jogar e ganhar uma graninha. Mas lembrando, é para maiores de 18 anos e sempre muito cuidado, muita atenção com o seu dinheiro porque aqui você pode ganhar, mas você pode perder também. Então assim, tem que saber fazer a parada. Temos vários jogos aqui populares e eu vou jogar com vocês o Mines, tá? Aqui basicamente eu tenho que acertar os diamantes para ganhar mais. Meu total atualmente é de R$3.654,18. Vou botar uma quantia de R$1.500 para a gente jogar. Eu vou mostrar para vocês, ó. Já ganhei um dinheirinho, poderia retirar, mas vou continuar aqui. Se eu acertar a bombinha, eu perco tudo. Eu estou arriscando. Eu estou arriscando. Olha mais um. Eu acho que agora eu não vou arriscar mais não, tá? Já tirei essa quantidade de diamante. Olha só, ganhamos R$4.798,20. Meu total foi para R$6.952,37. Deu muito certo. Então eu fiquei bem feliz. E caso você queira participar, é só você entrar na Blaze, fazer sua conta. E quando você for fazer o seu primeiro depósito, se você usar esse cupom aqui, ó, você ganha um bônus de boas-vindas, tá? Esse cupom aqui, LUC. Essa parceria incrível que a gente tem com eles. E dá para você fazer o depósito via cartão de crédito, boleto bancário e até Pix, que é a forma mais rápida. Então fica a dica aí. Se você for fazer, use o cupom LUC. Vou pegar Brasileiro Icon porque não tem jeito. Hoje é dia de Icon e eu quero o Ronaldo Firom também, tá? Rapaz do céu, calma. Olha esse Haaland especial. Veio o Cristiano Ronaldo de bala, o Papã e o Deulo Feu. Vamos pegar o Haaland. Mas, rapaziada, o seu like é muito importante. Então vai deixando o like aí, tá? E se inscreva no canal também. Que isso, mano? Que início maravilhoso é esse? Olha esse trio de ataque. Garrincha, Haaland e Vini Jr. E eu falei mal da tática, hein? E eu falei mal da tática. Bom, a surpresa que vai ter não é nada demais. Não para de vir em carta boa. É isso que eu gosto, tá? É uma paradinha aí. Vocês vão ver na hora da partida. Não cria grande expectativa. É só eu mostrar na hora da partida mesmo. Enfim, vamos continuar aqui. Marchísio vai ser ele. Poderia pegar o Modric também, mas foi de Marchísio. Opa, continuamos aqui numa pegada interessante, cara. Só jogador brabo. Agora eu vou pegar o Valverde, tá? Agora vamos de Valverdezinho aqui. O Ralandinho, por enquanto, não tá ganhando nenhum entrosamento. Mas tá tudo bem, porque Maguire apareceu aqui, ó. A gente vai começar a juntar jogador da Premier League agora. Ou não, né? Tem o Orban, que joga lá na Alemanha. Joga no Leipzig. Cara, não vou pegar o Maguire, não. Vou pegar o White, com todo respeito. Deixa o Maguire pra lá hoje. Já peguei ele outro dia aí. Ele fez o papel dele. Aqui, pô, o que a gente teve de bom no ataque, a gente tá tendo de ruim agora na zaga, né? Rogate, vai ser você. Mais um zagueirão? Vamos fechar com o Premier. Ou então, o Elustundo, né? O Elustundo aqui, ó. Vai ser ele. Vai dar um entrosamento interessante ali pro Valverde e pro Vini Júnior. O Vini Júnior vai completar três pontinhos de entrosamento. Vai ganhar aquele bust maravilhoso. E na lateral direita... Na verdade, é aquela posição ADD ali, né? Eu acho que é tipo ala direita, ala pela direita. Sei lá, mano. Temos dois aqui, três, né? Pô, e agora, velho? Qual que eu escolho aqui, mano? Vou pegar o cara que joga na Roma, tá? Acho que eu nunca testei esse maluco aí. Numa dessa a gente testa hoje. Na lateral esquerda... Não apareceu ninguém de ala, né? Só lateral. De Nhe, Jornalba... Vou pegar o Hernandes. Então vamos de Hernandes aqui. Até que foi bom. Pelo lado esquerdo. E no gol a gente fecha aqui bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos mesmo. Aqui foi péssimo, família. Ouçem. Cara, e agora, hein? 77. Tem o Gomes também. Mano, tem o Hart que tá jogando lá no Celtic. Tem o cara do Milan, né? Pô, que complicado aqui, mano. Vou pegar o cara do Milan. O Tatarassanum. Não sei se fala assim o nome dele. 85 de classificação. Entrosamento 19, barra 33. Tá bom. Vamos ver o que a gente consegue já com o goleiro reserva. Goleiro reserva. Boa, Doniê! É assim que o Brasil gosta. Ó, bota o goleiro aqui. Continua. Continua. Apareceu o Angelinho. Pode ajudar a gente aqui, ó. Pelo lado esquerdo. Tudo bem que eu gosto pra caramba do Hernandes. Mas a gente pode ganhar um pouco de entrosamento com o Angelinho aqui. Então eu vou deixar ele. Ele ganhou um bustzinho. Mais zagueiro lateral. Mandaram o Rúmeus. Piquei, eu não pego. Piquei, não. Piquei, não. Vai. Tem o Gozens que dá pra usar também pelo lado esquerdo. É interessante, né? Que ele joga no futebol italiano. A gente tem ali o lateral direito. O ala direito. Tem o Marquise também. Hum. Tem o Rúmeus também. Interessante. Poderia tirar aquele Hallgate dali, né? Vou pegar o Rúmeus. Mesmo pesadão. Ele vai quebrar um pouco o entrosamento da galera. Cara, essa é a parada. Vamos ver o que a gente faz com esse homem ainda aí. Mas por enquanto deixa assim. Miller. A gente não tem meio campo ofensivo. Tem o Kondogbe aqui. Mas não acho que o meu campo central não mexo mais não. Vou pegar o Miller então. Eu acho que pode aparecer mais um Icon, né? Geralmente aparecem aí dois Iconzinhos. Então vamos ficar aqui torcendo pra aparecer, família. Seria interessante. Ó. Pegar Dias. Agora tem o Ibera também. Mas vamos pegar o Dias aqui. Que joga no Liverpool. Quase que meu controle me trollou. Não sei se vocês viram. Mas mudou pro lado na hora que eu fui apertar. É, o banco aqui tá mais ou menos. Tá mais ou menos. Vamos lá. Reta final. Só mais um Iconzinhos então, Donnie. Não é muita coisa não. Não tá vindo. Montiel. Sem linhas. Que interessante. Vamos pegar o Phillips aqui. Vai. Opa. Eita. Nuno Santos. Essa reta final tá triste. Aqui tá pra chorar, mano. Ush. Só foi eu falar, mano. Opa. O Neuer aqui seria bom, hein. Tem um Messi. Mas, cara, a gente tá com garrincha. Com todo respeito ao Lionel Messi, né. Engraçado que, às vezes, eu não pego o Messi. Ou então, coincide em não pegar o Cristiano Ronaldo. E sempre aparecem torcedores de um do outro, né. Tipo, falando. Nossa, ele não pegou o Messi. Ele é um Ronaldete. Ou então, quando eu não pego o Cristiano Ronaldo. Nossa, ele deixou o Cristiano Ronaldo pra trás. Ele é muito baba-ovo do Messi. Sempre aparece um outro. Sendo que eu gosto dos dois. Mas depende da situação, né. Então, por exemplo. A gente tá bem de ponta direita e ponta esquerda. Poderia até pegar o Messi. Botar numa dessa meio campo, se eu precisar. Aí, enfim. Porque é um Messi, né, manos. Mas eu vou pegar o Neuer. Porque é o Neuer também. E aí, a gente vai botar aqui. E com isso, o Hummels ganha um entrosamento. E o Angelinho também. E aí, o White acaba perdendo pontinho de entrosamento. Faz parte. Aqui, manos. Hum. Vai ser o Felipe Anderson. Última carta. Só veio um Icon, né. É. Morremos com um Icon na mão. Poderia ter vindo dois. Vamos começar com um time assim. Eu nem vou organizar muito aqui, não. A gente tá cheio de ponta, né, cara. Essa é a parada. Nem vou mexer muito aqui, não. 85, 20 de entrosamento. Vamos ver se vai encaixar isso no jogo, né. O Hallam não tá com nenhum pontinho de entrosamento. Mas vai ganhar agora. Ou não. Ah, não. Aqui é La Liga, né. Pensei em... Olhei La Liga e pensei em Premier League. Não sei por quê. Cara, pegar aqui o... Esse treinador. Esse treinador familiar. Resumão tá aí pra vocês. Vamos ver o que a gente faz com Vini Jr., Hallam e Garrincha no ataque, tá. O time tá legal até. Bom, essa era a surpresa. Eu falei pra não criar expectativa. Eu falei, tá. É só o uniforme do Halloween. É isso. Alguém tá ansioso pro Halloween? Comenta aí. É só isso mesmo. Eu falei, não cria expectativa. Começou. Bola com eles. O cara tá com o Ribeirinho. Não sei se é aquele Ribeirinho, o Breaker, que é maravilhoso, mano. 90 de overall. Pô, bola. Bora, Garrincha. O Garrincha botou na frente. Nossa, segurada. E tá um chute daqui. Nossa, Marquísio bateu mal. Olha o Rúmeus aqui, hein. Não podia deixar essa bola passar bem todo mundo, não. O Ralandinho escapou bem. Cara, que escapada do Raland. Se quiser, pode descer pelo lado. Cruzou o Vini Júnior e é chegando pra ele bater bem ali, mas não deu. Boa. Boa jogada. Vai na lateral. Jogada. Nossa, já ia deixar outro no chão também, mano. Tava impedido. Jogou a condição, parecia legal. Alô, Ayrã. Escapou. Ih, ó. Aí o Lai, aí o Lai, né. Às vezes dá um bug na língua, mano. Esse cara é bom. Boa jogada. Ai. Era na frente, né, o Raland. Ai, passe ruim. Boa bola pro Vini. Vini Júnior. O que você manda, Vini? Ai, foi esperto. Fechou bem. Aí, ó. Passa aí na lateral. Adiantou demais a bola. Tabelou com o cara. Boa bola. Ai, tirou a zaga igual. Tá valendo isso aí. Nossa. Hum, lance perigoso. Lance perigoso. Pensei que ia tomar, mano. Boa bola. Garrincha. Tocou no Vini. Olha a batida. Que defesa, velho. Ah, tá impedindo de novo. O Raland tá impedindo todas. Boa jogada. Ai, 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 mano. Hum. Tomado. Quase. Só torcer pra bola ir pra fora. Agora, agora. Vai, Garrincha. Botou na frente. Faz o gol. Faz o gol. Nossa. É isso. Ataque funcionando. E o Raland soltou um foguete. Absurdo. Absurdo. O cara já tá jogando. Que isso, mano. Tava passando replay ainda e ele já tava jogando. Como assim, Fifo? Isso. Garrincha tá bem. Escapou bem de novo. Ele deu o bote errado ali, né? Ai, ai, ai. Boa jogada. Vai. Ralandinho de novo. 2 a 0. O jogo ficou disputado. No finalzinho do primeiro tempo, a gente consegue abrir dois. A Raland e Garrincha ali estão destruindo, né? Tem o Vini Jr. também. Nossa, ataque é outro patamar, rapaziada. Esse trio de ataque ficou lindo, né? É que o Vini Jr. não conseguiu encaixar nenhuma jogada ainda perigosa com o Raland. Mas esse lado aqui, ó. Garrincha e Raland tá demais. Vou botar o Hernandes no lugar do Angelinho. E vamos pro segundo tempo. Agora é o lado do Vini Jr. Opa, só foi eu falar aqui. O Vini Jr. vai destruir. Ai, essa bola passou no meio de todo mundo. Ó, já escapou do primeiro. Boa jogada. Ó que jogada. Ai, 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 ai. Perdi. O cara tá com o Mbappé. Já tava jogando e ele não sabia. É, botou agora, eu acho. Nossa, merecia, mano. Escapantei. Vamos botar uma bola mais forte aqui assim. Nossa, foi péssimo. Foi péssimo, mano. Ó o Vini. Ó o Vini. Ai, na hora do passe, esse é uma jogadaça. Jogando em casa, com a torcida a favor, o time fica mais tempo com a bola. Lá vai o Vini Jr. de novo. Escapou bem. Ó. Ai, perdeu, mano. Perdeu. Vini Jr. já destruindo por esse lado. De novo o Vini Jr. Batida de três dedos, pegou o goleiro. Ele mexeu no time, botou o Henry. O cara tá com o Henry Mbappé. Um ataque realmente muito poderoso. Nossa, que domínio, mano. Boa. Não vai ganhar, não. Eita. Eita, me deu um presente e chutei. Tá outro cara pra cobrar esse aqui, mano. Nem sei se o Valverde bate bem. Nem olhei direito ali, mas enfim. Poxa, voltou sozinho. Ah, não. Meu controle me zoou. Bora, Vini. Com muito espaço, Vini. Ó o Vini. Ai, que defesa. Tinha tirado dele já, mano. Praticamente, né. Tirado não, porque ele pegou. Tomar um gol do Piquet. Do Piquet. Faltando 10 minutos pra acabar. Não sei não, hein. Me cheira cheiro de empate isso aí, velho. Pô, meu time vai entregar mesmo, mano. Meu time vai entregar mesmo, né? É possível. Inacreditável, mano. A gente amassou ele, velho. Inacreditável, mano. Inacreditável, mano. Inacreditável. Depois do Piquet meter um chutaço no ângulo, a gente só podia tomar um empate, né. O jogo querendo que a gente empatasse. Vamos ver se a gente consegue. Finalzinho, eles descem pro ataque, quem sabe o gol da vitória. Ah, toma então. Pronto. Tudo isso pra ter essa cena aí, de gol no final, que dá a vitória. É o Fif. Tudo pra ter essa ceninha aí. Não é acreditável. Ó, o Vini já escapou aqui. Levou. Escapou bem de novo. Nossa senhora, merecia, né? Tava merecendo, mano. Tava merecendo. O que ele jogou nesse segundo tempo, vocês não tem ideia. Não sei se vocês viram tudo, mano. Tem muita coisa cortada, mas... Nossa, o Vini já destruiu. E o trio de ataque ficou muito bom. Ih, goleiro com mãozinha também. Baixa. Quem pega o Mbappé? O rei toma gol de saída do meio campo. Sou eu. Nesse FIFA. Os caras botam na frente e ninguém pega. O time faz assim, ó. Abre. Enfim, gostei do trio de ataque. Poderia ter sido um jogo mais tranquilo, né. Ele meteu dois gols rapidinho ali, de um jeito muito estranho. Fiquei me andando no ângulo. Depois esse gol de sair do meio campo aí, pelo amor de Deus, né. Mas enfim, rapaziada. Poderia ter sido mais tranquilo? Poderia. Mesmo assim, eu curti o time. Curti o nosso ataque. E é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. O Haaland, Vini Jr. e Garrincha, né. Tamo junto e até mais.